Helder Raimundo, Inserções Psicanalíticas no Cotidiano No livro Mal-estar na Civilização de 1930, Sigmund Freud nos diz uma frase aterradora O sofrimento, em última análise, nada mais é que sensação Ou seja, só existe se o sentirmos O que o austríaco quis dizer? Ele quis dizer que o mundo nos afeta e nos afeta de modo negativo por muitas vezes As pessoas falam mal de nós, tentam nos destruir Mas em última análise, esse sofrimento, essa escolha de sofrer, ela é nossa Por isso que a psicanálise visa trabalhar no indivíduo, em conluio entre ele e o analista Uma forma de tornar esse indivíduo cada vez mais forte Porque de uma coisa é certa, o mundo vai tentar te apequenar o tempo todo Vai tentar reduzir as tuas energias e vai te destruir O mundo é um moinho que vai te destruindo aos poucos, vai te despedaçando Mas à medida que você entende que está em você essa opção de aceitar o sofrimento ou não Você passa cada vez mais forte por esse mundo Como dizia Sartre, não importa o que o mundo fez de você Não importa o que o mundo faz de nós, mas o que nós fazemos com o que o mundo faz de nós Então assim, o conselho freudiano é O analista tem que trabalhar com o seu cliente ali, de uma certa maneira Para que essa pessoa esteja cada vez mais fortalecida contra os infortúnios da vida Sabe que as coisas erradas vão acontecer, mas ela conseguirá superar tudo Então assim, o conselho freudiano é o seu cliente ali, mas ela conseguirá superar tudo Então assim, o conselho freudiano é o seu cliente ali, mas ela conseguirá superar tudo